Música P2 do 28º Batalhão de Polícia após receber denúncia de que dois elementos seriam assassinados no condomínio Minha Casa Minha Vida Santa Cruz Volta Redonda procedeu para o local visualizando alguns elementos evadindo e encontrando Rafael Antônio de Souza 18 anos Mauro Vinícius Santos Guimarães 22 anos que apanhavam mais que pau de galinheiro segundo o serviço reservado os dois deviam arma e drogas para o tráfico e seriam executados a mando do crime uma mulher de nome Mônica Cavedo Pereira que é suspeita de comandar o tráfico no bairro também foi presa a dupla que ia ser executada depois de passar pela sala de remendos com apoio da RP Bravo foi conduzida a 93 DP de polícia sob supervisão do capitão Paulo Vitor o serviço P2 reservado não é contra o S mas também salva o mês de aniversário do Rio de Prêmios continua com muitos prêmios para você mudar de vida tem 300 mil para quem acertar as 20 dezenas isso mesmo 300 mil reais e nos sorteios pelo cupom tem 8 viagens dos sonhos no valor de 20 mil reais e 8 prêmios de 5 mil o Web Bônus continua com o prêmio especial 8 sorteios de 10 mil um ganhador para cada região do estado aproveite e faça festa o Produto Laterdi Música 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 Legenda Adriana Zanotto